Ser mãe é sentir um amor sem igual, é carregar um pedacinho do céu no colo, é ter no coração uma fonte de paz e de luz, que brilha forte e nunca se apaga. Ser mãe é dar à luz um novo ser, e acompanhar cada passo dessa jornada, é sorrir junto com as pequenas conquistas, e se emocionar com cada nova descoberta. Ser mãe é abraçar com ternura, é ouvir com atenção e acolher com carinho, é estar presente nos momentos de alegria, e também nos momentos de dor e de desafio. Ser mãe é ser a rainha do lar, a dona do coração dos filhos, é ser o porto seguro na tempestade, e o farol que ilumina o caminho. Ser mãe é abrir mão de si mesma, é se doar sem esperar nada em troca, é amar incondicionalmente, e ter a mais linda das recompensas. Ser mãe é ter um lugar especial no coração de Deus, é ser um exemplo de amor e de dedicação, é ter a honra de ser chamada de mãe, e receber o mais belo dos títulos, o de mãe. Ser mãe é uma dádiva divina, é um presente de amor que vem do céu, e para minha mãe e todas as mães do mundo, minha gratidão, respeito e amor eterno.